Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo e um canal. Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer o ensaio fotográfico do Naruto. E a gente é muito fã do Naruto e do Oni Pitcher. E vocês, quem que vocês são fãs? Coloca nos comentários aí pessoal. Gente, eu e a mãe gostamos bastante desses dois animes. Estamos de animes em homenagem a... Maria, você vai cair daí? Não, eu estou desculpada. E como eu aprendi essas técnicas de subir aqui em cima da água? Aprendi com o Naruto. Coloca o pé aqui e depois vai aqui. Maria! O que? Aí. Não tem, eu estou subindo a água. Olha para trás. Ai calma, calma mulher do céu. Maria. Vai ver Maria. Oi Zépe. E tu quer? Zépe, você vai por favor para a tua casa hoje que nós estamos fazendo uma sessão de fotos do Naruto, que ele é nosso preferido. Sim. Você não é o meu... Não Zépe, por que não? Maria. Que... Olha Zépe, você vai um pouquinho embora? Tchau. Tchau. Tchau Se o Zap foi embora, a moto não é mais Zap e a moto é Naruto e Yoniki Coloca aí nos comentários qual é o seu anime favorito pessoal Sim, o meu Apeguru e a Naruto Eu sei que Zap não é muito legal Zap não é anime O Zap tem que entender isso Eu acho que ele ficou meio assim Mas não é anime E hoje o ensaio é de Se você é o melhor anime Do mundo Naruto, Onipisiboku no Rio E Kakiguru Isso, não é muito legal Vocês gostam, não é? Não é Zap O que é isso? Zap Zap, solta a gente Não, eu gosto do mundo Pra que liga Que ela conta comigo Não Não Mas como é que você Que o negócio é do anime? Não, senhor Zap, pare com isso Não Ela ficou famosa Depois que lançou Que lançou O novo desafio Do Tik Tok Que estourou Sei quem vai gostar É pra balançar Geral tá pronto pra O Naruto Isso mesmo Jutsu Clono da Sombra Jutsu Clono da Sombra Jutsu Clono da Sombra Vou dar um peito Parece que você cai, que eu dei um peito, fica pronto Dois mil anos depois Deixa eu levantar Deixa eu levantar, não faz Vamos soltar Vamos, vamos Maria Gente, vamos sondar essa briga Vou torcer pelo Naruto O Zap está levando Gente, o Zap sumiu Ele arregou, está saindo correndo O Naruto Seja bem-vindo, Naruto Você salvou nós Obrigado Força, Naruto Força Gente, ele se duplicou Agora ele consegue Vem cada lado Força Aê, Naruto Eu quero cantar Vai, ensine a Maria, Naruto Maria Maria, você vai se machucar Cuidado Esse aqui é meu oponente Eu vou cair em cima Esse aqui é meu oponente Eu vou cair em cima Eu vou cair em cima Você se machuca, Naruto Eu acho que esse Naruto não é muito normal Não Bate nele Dá um balinho de lá A Maria A Maria Muito bem Eu quebrei aquele negócio Só mais forte do que o Naruto Maria Maria, será que esse Naruto não tem problema psicológico? Eu acho que é o Naruto Será que ele morreu, pessoal? Tudo bem, Naruto? Esse Naruto caiu num sono profundo, pessoal Se quebrou? Ajuda o Naruto, Maria Na mão, na mão Gente do céu O Naruto se quebrou Com o Zap, ele lutou tão fácil É agora sozinho, né? Nunca mais quero tentar fazer isso Eu quero tentar Vai Força Nossa, ele quebrou a rifa Cuidado, Maria É a vez da Maria agora Olha quem foi o nosso salvador Obrigado por vir aqui salvar nós, Naruto Se não fosse você Aquele Zap Não sei o que ele ia ter feito de nós Ele ia nos obrigar a tirar foto com ele Gente, vocês viram que quando nós paríamos Ele ficou tirando foto Porque nós somos grandes fãs do Naruto Vocês são fãs do Naruto? Eu sou Se vocês são fãs do Naruto Dê like Se inscreve aqui no canal Porque o Naruto é muito legal, né? Pessoal E nos acompanhe para mais aventuras Tchau, Naruto Gente, eu tenho que ir para lá, Naruto Eu não sei, Naluto Eu não sei, Naluto Eu tenho que ir para lá, Naruto Onde está em cinema? 颦eza e que demais, salve a vida de todo mundo e agora, tchau